Eu rasguei suas cartinhas E você não quero nada Mas você se convenceu Que de mim o outro namorava Vou cumprir sua distância Você pra mim foi esquecida Não se deve esconder Pois amava o outro em sua vida Eu rasguei suas cartinhas E você não quero nada Mas você se convenceu Que de mim o outro namorava Mas você há de pagar O que fez comigo Sua terra de pintar Você vai voltar E então eu pedirei Aprenda esta lição Segredindo igual ao seu Aprenda esta lição Ninguém Não é bobo não Mas você há de pagar O que fez comigo O que fez comigo Sua terra de pintar Você vai voltar E então eu pedirei Aprenda esta lição Aprenda esta lição Ninguém 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 Não é bobo não Vem vem aí Vem vem aí Vem vem aí Duma Diz pra sua amiga Diz pra sua amiga Que falou comigo Que meu estado é grave Que corvo perigo Diz pra sua amiga Diz pra sua amiga Que me viu assim Só pensando nela Sem pensar em mim Diz pra sua amiga Que eu estou no fim Diz pra sua amiga Diz pra sua amiga Não agir assim E conta pra ela Tintim por tintim Diz pra sua amiga Que eu estou no fim Diz pra sua amiga Diz pra sua amiga Que me dá carinho Que eu estou carente Eu estou sozinho Pede a sua amiga Pra vir me ver Diz pra sua amiga Que não está brincando Que eu estou doente Eu estou piorando Diz pra sua amiga Que eu posso morrer Diz pra sua amiga Diz pra sua amiga Que falou comigo Que meu estado é grave Que corvo perigo Diz pra sua amiga Diz pra sua amiga Que me viu assim Só pensando nela Sem pensar em mim Diz pra sua amiga Que eu estou no fim Diz pra sua amiga Diz pra sua amiga Não agir assim Diz pra sua amiga Diz pra sua amiga Que não está brincando Que eu estou doente Que eu estou piorando Diz pra sua amiga Que eu posso morrer Agora vai pra cadeia Eu não quero mais me ver É a polícia que te levanta Que ela vive E diz pra sua amiga Tive zumbando Do seu jeito de viver Agora vai pra cadeia Porque o mundo é moderno Já que eu não te quero mais Pra morar com Satanás Lá nas grades do inferno Eu te dei tantos carinho, você me deixou sozinho, por uma mulher tão feia Você não merece amor, é o carinho que eu te dou, é a chave da cadeia Você não merece amor, é o carinho que eu te dou, é a chave da cadeia Agora vai pra cadeia, eu não quero mais te ver É a polícia te levando, ele é o que vive zombando, o seu jeito de viver Agora vai pra cadeia, porque o mundo é moderno Já que eu não te quero mais, vai morar com Satanás, lá nas grades do inferno Eu te dei tantos carinho, você me deixou sozinho, por uma mulher tão feia Você não merece amor, é o carinho que eu te dou, é a chave da cadeia Você não merece amor, é o carinho que eu te dou, é a chave da cadeia O A-O-A-O-A-Rês do Mandinho Hoje eu vou beber, pra esquecer quem tanto amei São duas horas da manhã, eu a te esperar, mas você não vem Diz-se que me amava, e eu acreditava, em tudo que contou Hoje a noite são tão longas, sem você aqui, cadê o meu amor? Oh meu amor, será que está com outro, que lembra de mim? Eu nunca pensei que eu iria te amar tanto assim Será que está com outro, que lembra de mim? Ah meu amor, o nosso amor não pode chegar ao fim Ah meu amor, o nosso amor não pode chegar ao fim Hoje eu vou beber, pra esquecer quem tanto amei São duas horas da manhã, eu a te esperar, cadê você? Hoje eu vou beber, pra esquecer quem tanto amei São duas horas da manhã, eu a te esperar, mas você não vem Diz-se que me amava, e eu acreditava, em tudo que contou Hoje as noites são tão longas, sem você aqui, cadê o meu amor? Oh meu amor Será que está com outro, que lembra de mim? Eu nunca pensei que eu iria te amar tanto assim Será que está com outro, que lembra de mim? Ah meu amor, o nosso amor não pode chegar ao fim Ah meu amor, o nosso amor não pode chegar ao fim Ah meu amor, o nosso amor não pode chegar ao fim Ah meu amor, o nosso amor não pode chegar ao fim Ah meu amor, o nosso amor não pode chegar ao fim Ah meu amor, o nosso amor não pode chegar ao fim Ah meu amor, o nosso amor não pode chegar ao fim Ah meu amor, o nosso amor não pode chegar ao fim Ah meu amor, o nosso amor não pode chegar ao fim Ah meu amor, o nosso amor não pode chegar ao fim Ah meu amor, o nosso amor não pode chegar ao fim Ah meu amor, o nosso amor não pode chegar ao fim Ah meu amor, o nosso amor não pode chegar ao fim Ah meu amor, o nosso amor não pode chegar ao fim Por ela eu me apaixonei, me apaixonei de uma vez Como é que o homem se apaixona, quando a mulher baixa a lona Me apaixonei de uma vez Como é que o homem se apaixona, quando a mulher baixa a lona Me apaixonei outra vez Eu não sei porquê, que me apaixonei desse jeito Ela pegava no meu peito, me apaixonei outra vez Eu não sei porquê, que me apaixonei desse jeito Ela pegava no meu peito, me apaixonei outra vez Ela me pediu um troco, pra comprar um pirulito Ela saiu na minha moto, ela me ligou, fui com restrito Por ela eu me apaixonei, me apaixonei de uma vez Como é que o homem se apaixona, quando a mulher baixa a lona Me apaixonei de uma vez Como é que o homem se apaixona, quando a mulher baixa a lona Eu não sei porquê, que me apaixonei desse jeito Ela pegava no meu peito, me apaixonei outra vez Eu não sei porquê, que me apaixonei desse jeito Ela pegava no meu peito, me apaixonei outra vez Ela me pediu um troco, pra comprar um pirulito Ela saiu na minha moto, ela me ligou, fui com restrito Por ela eu me apaixonei, me apaixonei de uma vez Como é que o homem se apaixona, quando a mulher baixa a lona Me apaixonei de uma vez Me apaixonei de uma vez Como é que o homem se apaixona, quando a mulher baixa a lona Me apaixonei outra vez Hoje vou ficar muito machucado Por uma coisinha linda Ela vai partir pra longe daqui, nada de estupinda Ela vai partir pra longe daqui, nada de estupinda Ao despedir, com um forte abraço, meu beijo de adeus Vou esconder meu rosto, pra não ver seus olhos E dando os meus olhos E dando os meus Quando o ônibus sumi na estrada Lágrimas vão falar Dos olhos meus Olha na paisagem Ele vai pensando Cotinha molhado O rostinho seu Ao me despedir, com um forte abraço E um beijo de adeus Vou esconder meu rosto, pra não ver seus olhos E dando os meus olhos Vou esconder meu rosto, pra não ver seus olhos E dando os meus Quando o ônibus sumi na estrada Lágrimas vão falar Dos olhos meus Olha na paisagem Olha na paisagem Ele vai pensando Cotinha molhado O rostinho seu 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 Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Quero morrer se você tiver outro Menininha, meu amor Menininha, meu amor Escrever carta eu já escrevi Manda recados também já mandei Diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Menininha, meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem ama não voltar Se você quis só me dar um castigo Já chega amor Pode voltar Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Quero morrer se você tiver outro Menininha, meu amor Menininha, meu amor Escrever carta eu já escrevi Manda recados também já mandei Diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Menininha, meu amor Menininha, meu amor Já chega amor Pode voltar Menininha, meu amor Menininha, meu amor Menininha, meu amor Menininha, meu amor Se você está pensando Me deixarei por favor Eu quero lhe pedir Deixe pra outro dia sim Porém hoje não Quanto tempo nós brigamos Separado hoje eu vi lhe dar meu coração Deixe pra outro dia sim Porém hoje não Quantas vezes eu chorei Fui crescendo sem saber Ter um dia de repente E eu ia lhe perder Se você está pensando Me deixarei por favor Eu quero lhe pedir Deixe pra outro dia sim Porém hoje não Se você está pensando Me deixarei por favor Eu quero lhe pedir Deixe pra outro dia sim Deixe pra outro dia sim Deixe pra outro dia sim Porém hoje não Quanto tempo nós brigamos Separado hoje eu vi lhe dar meu coração Deixe pra outro dia sim Deixe pra outro dia sim Deixe pra outro dia sim Porém hoje não Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu sou motoqueiro, caminhoneiro também Meu nome é René, eu sou de Goiânia, que está tudo bem Meu nome é René, eu sou de Goiânia, que está tudo bem Pego minha carreta, rodo no asfalto, vou marcando o rumo, estado da Bahia Chego em Angicaula e encontro a Jota com muita alegria Pego minha carreta, rodo no asfalto, vou marcando o rumo, estado da Bahia Chego em Angicaula e encontro a Jota com muita alegria Pego uma panela e vou fazer pipoca, faço o tiragosto pra voltar pra casa Pego minha carreta, rodo no asfalto, Jesus que me acompanha Pego minha carreta, rodo no asfalto, vou marcando o rumo, estado da Bahia Chego em Angicaula e encontro a Jota com muita alegria Pego uma panela e vou fazer pipoca, faço o tiragosto pra voltar pra casa Pego minha carreta, rodo no asfalto, Jesus que me acompanha Pego minha carreta, rodo no asfalto, vou marcando o rumo, estado da Bahia Chego em Angicaula e encontro a Jota com muita alegria Pego uma panela e vou fazer pipoca, faço o tiragosto pra voltar pra casa Pego minha carreta, rodo no asfalto, Jesus que me acompanha Pego minha carreta, rodo no asfalto, vou marcando o rumo, estado da Bahia Chego em Angicaula e encontro a Jota com muita alegria Pego minha carreta, rodo no asfalto, Jesus que me acompanha Pego minha carreta, rodo no asfalto, Jesus que me acompanha Na frente a minha vida vai mudar Eu vou ter paz, muito amor no coração A mulher que eu amava foi embora Descobriu desconsolar meu coração Não me interessa que eu sou aventureiro Sou mensageiro da paz e do amor A mulher que eu amava foi embora Por outro homem nesse instante me trocou Sou aventureiro, sou aventureiro A paz do amor, a paz do amor Sou aventureiro, sou aventureiro A paz do amor, a paz do amor A mulher que eu mais amava Por outro homem trocou A mulher que eu mais amava Por outro homem trocou A mulher que eu mais amava Na frente a minha vida vai mudar Eu vou ter paz, muito amor no coração A mulher que eu amava foi embora Descobriu desconsolar meu coração Não me interessa que eu sou aventureiro Sou mensageiro da paz e do amor A mulher que eu amava foi embora Por outro homem nesse instante me trocou Sou aventureiro, sou aventureiro Sou aventureiro, sou aventureiro A paz do amor, a paz do amor A mulher que eu amava A mulher que eu mais amava A mulher que eu mais amava Por outro homem trocou A mulher que eu mais amava Foi assim o que me aconteceu Nossa história de amor Era domingo Era domingo de sol e calor Eu fui para o clube beber e cantar Bem ali Bem ali, deitada na grama Tomando um sol Piquinho enrolado Igual caracol Eu vi uma linda mulher bronzeia Fiquei louco Que coisa gostosa Então feminina Perdi a cabeça Pulei na piscina Então me lembrei Não sabia nadar Quase morro Bebi tanta água Mas valeu a pena Me pegou com a boca Foi aquela pequena Que depois de tudo Quis me namorar Foi assim o que me aconteceu Nossa história de amor Era domingo Era domingo de sol e calor Eu fui para o clube beber e cantar Bem ali, deitada na grama Tomando um sol Piquinho enrolado Igual caracol Eu vi uma linda mulher bronzeia Fiquei louco Que coisa gostosa Então feminina Perdi a cabeça Pulei na piscina Então me lembrei Não sabia nada Quase morro Bebi tanta água Mas valeu a pena Me pegou com a boca Foi aquela pequena Que depois de tudo Quis me namorar Tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua Eu acendo mais um cigarro, entro no meu carro, saí por aí Procurando tentar lhe esquecer, mas nas curvas desta estrada eu me lembro de você Vem a saudade, aperta o meu coração, eu ligo, toco a fita, escuto aquela canção Relembra-se num momento com você, que mais que eu tente, não consigo lhe esquecer Relembra-se num momento com você, que mais que eu tente, não consigo lhe esquecer Porro demais, porro demais, pra de novo eu ter você, que eu nascer a minha paz Porro demais, porro demais, pra de novo eu ter você, que eu nascer a minha paz Relembra-se num momento com você, que mais que eu tenho Eu acendo mais um cigarro, entro no meu carro, saí por aí Procurando tentar lhe esquecer, mas nas curvas desta estrada eu me lembro de você Relembra-se num momento com você, que mais que eu tente, não consigo lhe esquecer Relembra-se num momento com você, que mais que eu tente, não consigo lhe esquecer Porro demais, porro demais, pra de novo eu ter você, que eu nascer a minha paz Porro demais, porro demais, porro demais, pra de novo eu ter você, que eu nascer a minha paz Relembra-se num momento com você, que mais que eu tenho Relembra-se num momento com você, que mais que eu tenho Feiticeira 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 Eu andava sozinho, prestanho da vida, somente a chorar Ela desapareceu Ela desapareceu Feiticeira 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 Eu não posso Pegar o feitiço Pegar o feitiço que ela me fez Feiticeira 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 Eu não posso Feiticeira Feiticeira